O Game Boy Advance possui uma biblioteca muito vasta. Eu já fiz várias listas legais aqui no canal do Game Boy Advance, mas eu sei que é difícil lembrar de tantas indicações maneiras. Então, além de deixar a playlist de top jogos da Nintendo aqui na descrição, eu estou agora trazendo para vocês também algumas seleções menores com jogos que às vezes acabam perdendo destaque no meio de tantos grandes jogos. Eu sou o Léo Gaglioli e eu espero que vocês curtam a minha seleção com 5 jogos épicos de Game Boy Advance de hoje. Dragon Ball Advance Adventure Esse é um dos jogos mais legais de Dragon Ball que já foi feito até hoje. A história do Goku criança é contada com excelência aqui. Os gráficos são lindos e muito fiéis aos desenhos. E a jogabilidade dispensa comentários. A gente pode bater, pular, dar voadora, realizar combos com bastão e até mesmo usar um Kamehameha como habilidade especial. São diversos estágios com muitos inimigos para derrotar no melhor estilo beat'em up e que às vezes também alterna para um jogo de luta, principalmente quando a gente enfrenta os chefes. As músicas são nostálgicas e o game ainda permite viajar na nuvenzinha dourada explorando o céu em alguns estágios. E até mesmo usar o bastão mágico em alguns pontos do mapa para ser jogado para o alto e tantas outras maravilhas que fazem desse um dos melhores jogos 2D de todos os tempos. Onimusha Tactics usa o mesmo estilo de arte e configuração abrangente dos jogos de Onimusha. A diferença é que aqui o jogo se aplica ao gênero de RPG tático. Nesse jogo, o personagem principal, Onimaru, usa a manopla Oni para liderar seus guerreiros contra Nobunaga e seu exército de Gema. Em um gênero dominado por histórias de alta fantasias ambientadas em cenários europeus medievais, a estética oriental de Onimusha é uma lufada de ar fresco. E assim como todos os jogos da série Onimusha, o jogo também mostra para a gente muito da cultura oriental com relação aos Onis, que são os demônios, os yokais e todo o enredo em volta da fantasia japonesa. O que é isso? Crash Bandicoot 2, Annie Tracian Essa é uma continuação direta do Crash Bandicoot The Rug Adventure E por isso, em nível de mecânicas e jogabilidade, ele é muito similar Contudo, a experiência dos desenvolvedores é nítida na qualidade em seu level design Nos gráficos e também nas soluções usadas para fazer o game rodar no GBA De uma forma ainda mais bonita e divertida O jogo possui 24 fases, uma mais legal do que a outra E à medida que você se aprofunda no jogo, cada uma das suas habilidades padrão Podem ser atualizadas para uma versão turbo Onde você pode pular mais alto, correr mais rápido, deslizar mais E geralmente alcançar áreas que antes eram inacessíveis As músicas e efeitos sonoros continuam excelentes E o conjunto torna o game simplesmente sensacional Onde você pode pular mais rápido? A CIDADE NO BRASIL Golden Sun é um game quase obrigatório em todas as listas de RPG do Game Boy Advance. E olha gente, não é por acaso. O primeiro título da franquia foi um dos jogos mais premiados do portátil. Apesar de ser um RPG tradicional que é baseado em turnos, Golden Sun provou que o mercado para histórias incrivelmente profundas e expansivas ainda existia e que estava carente de jogos como ele. Ele é um game que resgata a história dos RPG dos anos 90. E se você gosta de história, esse game tem uma história extremamente vasta. Ao mesmo tempo que conta com visuais impressionantes, que incluem cenas dinâmicas que são baseadas em sprites e batalhas que são muito chamativas, tanto pelo estilo artístico quanto por suas ótimas cores. Além disso, o jogo também conta com maravilhosos puzzles que têm que ser resolvidos durante a nossa aventura. Fora as dungeons que são extremamente interessantes, que também criam uma maior interatividade com os cenários. E apesar de ser um RPG baseado em turnos, o sistema de batalha dele é divertido e tem muitas possibilidades de ação. Se você nunca jogou nenhum jogo da série Golden Sun, começar pelo primeiro título de Game Boy Advance é com certeza o melhor caminho de conhecer essa franquia. Kirby Nightmare in Dreamland Esse é um remake de respeito, viu? Na verdade, um dos melhores remakes que já fizeram até hoje. Nightmare in Dreamland reconta as aventuras de Kirby's Adventure, lançado originalmente para o Nintendinho. E ele se mantém tão impressionante no Game Boy Advance, como foi no Nintendinho na geração de 8-bits. O game conta com uma infinidade de transformações e habilidades. Ele tem jogabilidade, mecânica, trilha sonora e level design tão bem feitos que eu posso falar sem medo que ele é tecnicamente perfeito. A jogabilidade é idêntica de Kirby Adventure, mas existem inúmeras mudanças e melhorias que afetam quase todos os outros aspectos do jogo. Os gráficos são absurdamente lindos, desde os cenários, os sprites dos personagens e até os efeitos. Como por exemplo, o efeito de transparência usado debaixo d'água, onde agora o Kirby usa um snorkel enquanto ele nada. Esse é sem dúvida nenhuma um dos melhores jogos de Kirby já feitos. O que é isso? A new Game Boy Advance SP. Featuring a luminous screen, so you can even play in the dark. There's a rechargeable, built-in battery. It plays your favorite Game Boy Advance titles. And it's compact, so it's ready to go. So it's struck by... You can even draft it, so it's for a minute to go. Legendas por TIAGO ANDERSON